Olá pra você que acompanha o Porto Norte de notícias. Uma equipe policial de Envira sofreu um acidente de barco na madrugada desta terça-feira enquanto se deslocavam para uma operação em uma comunidade ribeirina às proximidades de Feijó, no Acre. Um investigador da Polícia Civil e um sargento da Polícia Militar estão desaparecidos desde então. Ainda nesta terça-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros embarcam para novas buscas na região. E de acordo com o tenente Felipe Serqueira, a equipe saiu da sede do município por volta das 19h de ontem para uma operação de buscas de foragidos que estavam escondidos em uma comunidade a mais de 6h de barco. Por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira e naufragou. Além do comandante da PM, no local o barco levava dois guardas municipais, o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil. As buscas estão sendo realizadas com o apoio da Marinha, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Acre. Para mais detalhes sobre essa notícia, clique no link abaixo. Eu sou Ceila Munique, do Portal Norte de Notícias.